A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências, em meio da senhora Valdívia de Fátima Guimarães, encaminhando pelo fale com as comissões, relatando a falta de reajuste remuneratório relativo ao período que exerceu o cargo de diretor escolar, em meio da senhora Débora Rafaela dos Santos Toledo, encaminhado pelo fale com as comissões, sugerindo a criação de uma escola de formação parlamentar para as meninas. Muito importante. E-mail da senhora Maria Helena de Quadro Lopes, encaminhado pelo fale com as comissões, requerendo auxílio para aprimorar os conhecimentos quanto às causas das mulheres. Passa-se a terceira fase do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão sobre a mesa, requerimento da deputada Ione Pinheiro. A deputada que ele subscreve requer, nos termos do artigo 103D do Regimento Interno, seja formulada manifestação de repúdio ao jornal O Super Notícia e jornal O Tempo, pela divulgação de pesquisas de caráter ofensivo e pejorativo, direcionado principalmente às mulheres do município de Ibirité, na data 9 de 5 de 2018. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação ao jornal O Super Notícia e ao jornal O Tempo, da Avenida Babita, Carmarco, Cidade Industrial, Contagem. Deputada Ione Pinheiro. Em discussão, em votação, os deputados e deputados concordam e permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A deputada que ele subscreve requer, de vossa excelência, nos termos do artigo 100, seja realizada a audiência pública da Comissão Extraordinária de Mulheres para debater divulgação de pesquisas de caráter ofensivo às mulheres do município de Ibirité, veiculada nos jornais O Tempo e Super Notícia, na data de 9 de 5 de 2018. Deputada Ione Pinheiro. Os deputados e deputadas concordam e permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A deputada que ele subscreve requer, de vossa excelência, nos termos regimentais, seja solicitado aos jornais O Tempo e Super Notícia, uma retratação por escrito sobre a divulgação de pesquisas de caráter ofensivo e pejorativo, direcionado principalmente às mulheres do município de Ibirité. Data de 9 de 5 de 2018. Deputada Ione Pinheiro. Em discussão, em votação, os deputados e deputadas que concordam e permaneçam como se encontram. Aprovado os requerimentos. Passa a presidência ao deputado Bechir para ler requerimentos de minha autoria. Com a palavra, deputada Marília Campos, para fazer leitura de requerimentos de sua autoria. A deputada que ele subscreve requer, de vossa excelência, nos termos regimentais, seja encaminhado às notas taquigráficas da sétima reunião extraordinária da comissão, realizada em 3 de 4 de 2018 em Vespasiano, à presidência da Câmara Municipal de Vespasiano, seja solicitada que comunique a esta comissão providências tomadas em relação às denúncias apresentadas pela vereadora Luciene Fonseca sobre agressões por ela, sofrida e supostamente praticada por alguns de seus pares vereadores e tendo por base discriminação de gênero. Deputada Marília Campos. Em votação, requerimento, senhores deputados e deputados que a própria insumo se encontram. Aprovado. A deputada que ele subscreve requer, de vossa excelência, nos termos regimentais, seja solicitada à prefeira de Vespasiano, que envie de esforços a fim de criar no Conselho Municipal de Igualdade Racial, conforme demanda apresentada na sétima reunião extraordinária dessa comissão, realizada em 3 de 4 de 2018 naquele município, requer também, seja enviado, de esforços para que o município de Vespasiano, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, passe a integrar o consórcio das Mulheres das Gerais. Deputada Marília Campos. Em votação, requerimento 11.668 de 2018. Senhores deputados e deputados que a própria insumo se encontram. Aprovado. A deputada que subscreve requer, de vossa excelência, nos termos regimentais, seja encaminhada ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e Defesa dos Direitos Humanos e Apoio Comunitário, do Ministério Público de Minas Gerais, a chefia da Polícia Civil de Minas Gerais, as notas aqui gráficas da sétima reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater diversos tipos de violência sofrida pelas mulheres para conhecimento. Deputada Marília Campos. Em votação, requerimento 11.669 de 2018. Senhores deputados e deputados que a própria insumo se encontram. Aprovado. A deputada que subscreve requer, de vossa excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a visita da Comissão Extraordinária das Mulheres ao chefe da Polícia Civil no município de Belo Horizonte para tratar da Resolução 8004, que dispõe sobre a unidade policial civil de âmbito territorial e atuação especializada que integram a estrutura orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e da outras providências. Deputada Marília Campos. Em votação, requerimento 11.903 de 2018. Senhores deputados e deputados que a própria insumo se encontram. Aprovado. A deputada que este subscreve requer, de vossa excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública da Comissão Extraordinária de Mulheres para debater a representação das mulheres na mídia. Em votação, requerimento 11.904 de 2018, autoridade da deputada Marília Campos. A deputada e o deputado que a própria insumo se encontra aprovado. Eu quero fazer uma sugestão, presidente, porque a deputada Ione propôs uma audiência pública para debater o comportamento da mídia, do jornal O Tempo e Supernotícias, em relação ao tratamento que foi dado às mulheres em Ibrité, o comportamento da mídia. Eu estou propondo um debate mais amplo, que é o comportamento da mídia em relação às mulheres. Às mulheres, no todo. Então, se a deputada Ione concordar, colocar esses dois requerimentos juntos e a gente fazer um debate unificado. O que teria que ser feito é uma solicitação de uma audiência conjunta, se for na mesma comissão, um anexo ao outro. O pedido é para cá, para a mesma comissão? É a mesma comissão. Então, os dois requerimentos unirem com a concordância da deputada Ione e se faria uma única audiência, alterando especificamente de Ibrité para as mulheres. Então, nós vamos consultar a deputada para ver se ela concorda em fazer. Retirar, então, para aguardar? Não, vou deixar. Já está aprovado. Depois, se for o caso, já está aprovado. Ok. A deputada que subscreve é que, a de vossa excelência, nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada a reunião com convidados da Comissão Extraordinária de Mulheres para debater o lançamento do livro Mulheres de Minas Gerais, Trajetórias de Vida, de Luta e de Trabalho com a Terra e as Demandas das Mulheres do Campo. Deputada Marília Campos. Em votação, requerimento 11.890 de 2018, de autoridade da deputada Marília Campos. Deputados, deputados que aprovam, pergunto como se encontram, aprovado. A deputada que subscreve requer de vossa excelência, nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada a visita da Comissão Extraordinária de Mulheres ao presidente do TJMG, no município de Belo Horizonte, para verificar a possibilidade de criação de juizado de violência doméstica em contagem. Em votação, o requerimento 11.902, de autoridade da deputada Marília Campos. A deputada e deputadas que aprovam, pergunto como se encontram, está, da mesma forma, aprovado. Eu queria, antes de devolver à presença os trabalhos para vossa excelência, saudar aqui a comitiva que veio lá de Comercinho, da nossa querida região, onde também nós temos Medina, que é muito pertinho, e a cidade em que o meu chefe de gabinete, doutor Jacó Soares, também com muito carinho, representa, juntamente conosco aqui, dando todos os esforços para chegarmos às ações naquela região. João Carlos, o Hilton e a Daniela. Muito obrigado pela presença aqui na Assembleia. Devolvo a condução dos trabalhos à deputada Marília Campos. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que eu compreendo, desculpa, indago aos deputados e deputada, se alguma matéria ser apresentada nesta fase. Não, senhora. Essa presidência informa que, no dia 17 de junho, a Comissão Extraordinária de Mulheres fará visita ao Hospital Eduardo de Menezes, a fim de avaliar as condições de implementação de ambulatório de saúde integral para pessoas trans em suas dependências. Antes de finalizar, eu quero agradecer a presença do deputado Bechir, também a sua presença, deputado, nos ajudando a garantir o funcionamento dessa comissão. Teremos aí uma série de audiências públicas, que eu aproveito para convidá-los para participar das nossas audiências. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece.